É isso aí, queridos. Hoje, conversando com vocês sobre a qualidade da música gospel, né? A música, a música que é uma coisa tão gostosa, que nos coloca, às vezes, né? Nos momentos de angústia, ou só nos momentos de reflexão ou de relaxamento, que nos colocam tão pertinho de Deus. Você já teve esse tipo de sentimento, né? Começar a ouvir uma música ou cantar uma música e parece que você está nas... está nos braços do Pai, literalmente, né? Nos braços do Pai, muito bom. Graças a Deus pelos nossos músicos aí que permitem toda essa questão. Eu ainda queria insistir, ouvir um pouquinho a opinião de vocês nessa questão dos cantores ou dos músicos que, muitas vezes, eles vêm de um grande celeiro das igrejas evangélicas, vão para o mercado secular. E, mas agora, com todo o crescimento, o destaque da música gospel, eu estou fazendo o caminho de volta para casa. Acho que, especialmente, a Assembleia de Deus é um grande celeiro de músicos de metais, né? Há uma tradição dentro da Assembleia de Deus e muitos desses músicos hoje participam das grandes bandas e tudo mais. Eu acho, Celeste, eu acho que há uma possibilidade, sim, do retorno, porque há uma quantidade também, cada vez maior, de grandes eventos com a música gospel. No Brasil, nós temos mais de 5 mil municípios. Boa parte desses municípios hoje tem aberto espaço para a noite de música gospel. Com isso, a Aline Barros, a Damares, o Leonardo Gonçalves, todos os grandes artistas, estão tendo uma agenda maior de eventos e é muito natural que eles busquem os melhores músicos. E se esses músicos estão hoje trabalhando com cantores seculares, nada melhor para esses músicos que aliar a fé com o profissional, né? Então, há a possibilidade deles voltarem, sem dúvida nenhuma. Nós temos aqui no nosso programa o Marcos Kinder, que é um baterista super renomado, toca com o Ed Mota, com vários cantores seculares, e que vem se dedicando cada vez mais à sua carreira solo como cantor gospel, né? Então, eu acho que é um caminho, sim. Eu acho que é um caminho que pode ser brilhado. E além da técnica, do profissionalismo, eu acho que também deve haver essa coisa do espiritual, de qual que é a motivação mesmo, de será que estou indo porque está vendendo, porque está aumentando o número de shows, o número de apresentações, e ali eu posso, sim, ter oportunidades maiores ou não? Será que o meu coração está em fazer a obra de Deus, em levar também, junto com o cantor, com a cantora, com o ministério, a palavra de Deus para aquele local? Porque isso é uma realidade, como o Maurício falou. As prefeituras têm ligado para escritórios de shows, para produtoras, querendo, olha, a gente vai fazer uma noite aqui, gosto que eu sim, a gente vai fazer de uma forma diferente, a gente, enquanto todos os dias são bilhetados, a gente vai fazer a entrada franca. E geralmente são as noites mais fortes. Exatamente. Geralmente são as noites mais fortes. E isso é que impressiona, mas o que eu queria destacar é essa motivação. Qual que será que é a motivação? Será que é ir para o profissional ou ir para o... Mas aí eu posso te falar, Pedro, que aí já é uma boa pauta para a Celeste no próximo programa. É falar sobre essa questão do músico evangélico, cristão, ele poder também trabalhar com o mercado secular como profissional ou não. Eu acho que é uma boa pauta. Eu acho também, é uma boa pauta, mas assim, eu já queria até colocar uma opinião sobre isso. Porque, claro que a gente tem que saber fazer escolhas, mas, de alguma forma, eu não vejo problema nenhum dentro de um tipo de trabalho onde ele vai trabalhar como músico que é, fazendo um trabalho secular, como a gente diz, mas... e depois ele vem e trabalha. Qual é o problema que tem em relação a isso, meu Deus? Eu concordo. E eu acho que o artista evangélico na igreja, ele sofre muito um peso, muito grande. Porque se eu sou dentista, eu não vou só atender boca-gosta. Isso, exatamente. Eu vou cuidar das cáries dos seculares e dos evangélicos. Então, por que que o músico, ele só pode ser para o público evangélico? Então, tem uma questão que... Mas é uma boa pauta. É uma boa pauta e uma ótima oportunidade para dar testemunho, né? Lá onde ele estiver, fazendo o que ele estiver. Queridos, olha só, muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês aqui no programa de hoje. Muito bom conversar com vocês, com o Marcos Kinder também, que está aqui com a gente. Que Deus abençoe e faça com que vocês continuem impulsionando os nossos músicos. Sua despedida. Obrigado por estar aqui. Muito especial falar sobre esse tema. E Deus abençoe a todo mundo. Eu espero que a gente tenha falado coisas que acrescentaram bastante. Aí. Quero só agradecer, Celeste, e mais uma vez deixar aqui a minha admiração pelo trabalho que vocês têm feito. E colocar sempre à disposição. Já estou com quase um cartão de fidelidade aqui dentro de boas novas. É só chamar que a gente aparece. Muito bom, muito bom. Não só você aparecendo, como encaminhando também músicos, cantores para a gente. Porque aqui no Cabeça para Cima, você sabe, né? O programa sempre, sempre, sempre tem boa música. A gente termina o programa com boa música. E com gente top. Tem que ser gente top. Não pode ser nada menos do que gente top. Apesar de ser muito modesto. Apesar de ser muito modesto, mas tem que ser top. Não é por isso, gente, que termina o programa cantando para a gente nossa boa música de hoje. Quem? Óbvio. Marcos Kinder. Obrigada, querida. É contigo. Não vá dizer que o sol não vem mais. A tempestade sempre passa. Quem é feliz não vai fugir. Tá na alma, tá no tempo, tá na cara, não tem jeito. Tá no corpo, tá na mente. Tem de vento, tá na gente. Não vá dizer que o sol não vem mais. A tempestade sempre passa. Quem é feliz não vai fugir. Tá na alma, tá no peito, tá na cara, não tem jeito. Tá no corpo, tá na mente. Tem de vento, tá na gente. Quem é feliz não vai fugir. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais, boas novas. Mais, mais, paz de Deus pra mim.